Boa noite galera, o objetivo desse vídeo é um agradecimento, queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal, é a primeira vez que eu gravo um vídeo diretão assim, porque é um vídeo que é de agradecimento, então não tem edição, não tem nada, é só agradecer aí os mais de 600 inscritos, quando começou a quarentena eu decidi compartilhar um pouco da minha rotina, um pouco das minhas aventuras, um pouco do carinho e do cuidado que eu tenho tido com os meus avós, num momento tão difícil eu decidi passar pra frente coisas boas, então se você for olhar aí nas minhas pastas, você vai ver que tem dicas de receita, dicas de exercício, dicas de como você aumentar sua imunidade no momento que a gente vive de uma doença que não tem cura, que a única coisa que te resguarda aí é praticar atividade física, tá com imunidade alta, pra se um dia essa doença bater a sua porta, você ter uma imunidade alta e poder escapar, né? Então se você liga numa televisão, num canal aberto, você só vê notícia ruim e o objetivo do canal foi transmitir um pouco das minhas vivências, das coisas boas que eu tenho praticado durante o período de quarentena, um pouco de adrenalina, um pouco de lugares que eu gosto de ir, que eu posso ir, porque não tem aglomeração de pessoas, e é isso, eu queria agradecer as dicas também aqui de amigos que me mandaram, ó Robson, grava com o telefone deitado, Robson, vai melhorar muito se você usar tal filtro, tal programa pra editar, só que hoje eu tô aqui gravando sem filtro, sem edição, sem nada, porque é só agradecer, galera, só agradecer por estar vivo, agradecer por poder ter o privilégio de compartilhar com vocês algumas das coisas boas que eu tenho vivido num período tão difícil pro mundo, né? Onde milhares e milhares de pessoas têm morrido e a gente às vezes fica doente com a televisão, com o rádio, com as notícias que são esmagadoras sobre o caos que a gente vive global, tá? Fiquem com Deus, obrigado e bom final de semana, se você viu de dia, bom dia, se você viu, tá vendo esse vídeo à noite, boa noite, tá bom? Com toda a força aí, todo o poder, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e obrigado, gratidão aí, aqui ó, namastê.